Olá, pessoal. Nós estamos nos preparando para ir visitar a Vila de Nazaré, sítio histórico do século XVI, situado no ponto mais alto da cidade de Cabo Santo Agostinho, estado de Pernambuco. É um local muito pouco conhecido dos turistas, mas que, pela importância histórica, beleza e proximidade do Recife, deveria estar incluído em qualquer pacote. Vamos lá. Como não há hotel na Vila de Nazaré, ficamos na Praia de Gaibu, que fica uma distância de cerca de 4 quilômetros. Ficamos hospedados no Hotel Canários Gaibu. Não é a primeira vez que o escolhemos, pois, embora seja um hotel com instalações antigas, tem uma boa estrutura e um preço bem convidativo, principalmente quando se considera que estamos no litoral sul de Pernambuco, região com hospedagem mais cara do estado. O café da manhã deixa um pouco a desejar, mas a caipirósca é excelente. O hotel tem uma saída direto para a praia. Na areia, há uma série de barracas que recebem frutos do mar e bebidas. Saindo de Gaibu, para chegar à Vila Nazaré, você deve seguir a mesma estrada que dá na entrada para Calhetas. Entrando à esquerda, você vai para Calhetas. São quase 2 quilômetros de uma estrada muito ruim. Mas o nosso destino era a Vila de Nazaré, por isso seguimos em frente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Deixamos o carro em frente à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, que foi construída pelos portugueses no século XVI, tendo passado por reformas em 1679 e 1872. A visitação é paga, mas o preço é simbólico, apenas R$ 2. Legenda Adriana Zanotto Ao lado da igreja, temos as ruínas do Convento Carmelita, cuja construção, realizada pelo trabalho escravo, terminou em 1731. Música Ao fundo, temos as celas em que viviam as irmãs reclusas, não podendo deixar o convento. Sempre houve dificuldade na manutenção das religiosas no convento, principalmente em face de questões econômicas, o que levou ao seu fim. No século XIX, foi abandonado. Música Nesses mares, Pinson teria desembarcado no Brasil em janeiro de 1500, tendo chamado o local de Cabo de Santa Maria de la Consolación. Música 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 Música